Música Olhares atentos, lideranças da Regional Ressaca preparadas para o encontro no gabinete do prefeito. Uma conversa franca sobre as conquistas e as novas demandas em bairros e também na ocupação Guarani-Caiová. Nossa, só tem que parabenizar esse prefeito, né, que ele está fazendo um trabalho incrível em contágio, né, na região do Ressaca também, é muito bom esse diálogo com ele, porque aqui cada um relata o seu problema e sai aqui com alguma solução. A cultura também foi pauta durante a reunião, que contou com mais de 10 líderes comunitários. Um apoio maior da prefeitura para os nossos eventos, nossas festas lá de Rosário, nossas festas de Reinaldo, que é uma demanda de gente muito grande, né, e a gente faz por conta própria. Mais uma vez a certeza de ouvir quem mais precisa, essa é a solução. Então já saímos daqui com esses encaminhamentos dados e nós também da Regional com essa responsabilidade, fazendo todos os encaminhamentos que nos foram dados, imediatamente após essa reunião já estarei fazendo com as pastas afins. É a oportunidade que você tem de estar, principalmente, ouvir a demanda da comunidade e, ao mesmo tempo, você vê a necessidade dos moradores, das comunidades, das regiões, a falta que faz esse entrosamento, esse diálogo aberto, esse diálogo amplo, junto com o poder executivo. Legenda por Sônia Ruberti